MÚSICA 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 Seguindo na nossa programação, agora pela TV Plan, aliás, ainda pela TV Plan, né, mudando de plataforma, saindo do facebook.com barra TV Plan. Gente, eu corri tanto pra chegar aqui, que eu tô, você viu aqui o jeito que tá o tempo, tá tudo arrebentado, olha lá, já é tudo dobrado, tô parecendo aquela, sabe aquela armadura de super-herói, né, gente? É a correria do dia-a-dia que faz isso, olha só, convidando você, não vai, gente, eu vou ter que abrir o teto ao vivo aqui no plantão. Ô, cadê o querubim? Vem aqui me ajudar, vem, Juliano Marquezine, entra aqui no cenário aqui, agora sim, eu consegui. Vem me dar uma força aí, pode vir, pode vir ao vivo, esse é o plantão da tarde, é tudo ao vivo. Pra quem não conhece o Marcos querubim, ele vai dar uma força pra mim aqui, ó. Bom, gente, mas eu venho correndo, não tem jeito. Hoje eu sei, agora sim, tô bem? Tá bonito. Muito obrigado, querubim, que está com a sua armadura de smurf aqui nos bastidores do nosso switcher, muito elegante, inclusive, diga-se de passagem. Agora sim, eu tô bonito, hein? O Pedro, que é o diretor, ele tá aqui do lado, gente. Foi assim, o que que esse cara tá fazendo? O que que esse cara tá fazendo? Ô, gente, é assim que funciona. Nós mudamos de plataforma, estamos agora no facebook.com barra TV Plan Web. Nos dias atuais, é de extrema importância, eu tenho falado isso aqui, nos últimos tempos, do envolvimento dos jovens, não só dos jovens, como a população por um todo na nossa política. Falando da administração, falando dessa conquista também do espaço, proporcionando uma, junto à sociedade, uma administração inteligente, sobretudo voltada para o progresso. Para que isso aconteça, as pessoas têm que se engajar também no tema política. E hoje nós vamos continuar seguindo essa linha de raciocínio. Daqui a pouco eu recebo aqui do Plantão da Tarde o ex-prefeito de Caldas, atualmente ele é suplente de deputado estadual, Ulisses Guimarães. Ele é o meu convidado. Daqui a pouco, no Plantão da Tarde, eu conto com a sua mensagem, manda aí no nosso WhatsApp e também no nosso Facebook. O Ministério Público se reuniu com representantes do Executivo e Legislativo ontem à tarde, gente. O promotor Sidney Botia falou sobre a decisão judicial que obriga a empresa de transporte público a reduzir a tarifa do coletivo em 31 centavos. Ele ainda explicou como a empresa deverá devolver o que cobrou a mais dos usuários em 2011. Porém, ele ressaltou que com a concessão da empresa vence agora no dia 26 de novembro. Esse assunto também foi citado lá. Na reunião, gente, o promotor apresentou aos vereadores e também aos representantes do Executivo a planilha que nós estamos mostrando agora. Coloca a planilha para mim, gente. Pode voltar naquela planilha. Se tiver como pausá-la lá, seria muito importante porque ela fala, na verdade, desses valores que foram questionados em consequência da decisão judicial relativa, inclusive, à redução da tarifa em 45 dias. Quando chegar a planilha, vocês podem pausar para mim, por favor, para até tampar a tela com ela, se tiver como. Só que eu gostaria, gente, de falar de uma coisa também que o promotor... Essa aí, ó. Aumenta ela para mim. Pode encher a tela. Muito obrigado, tropa de elite. Vale ressaltar que como o contrato da concessionária se expira em 58 dias, a redução para compensar o que foi cobrado a mais deveria ser de 51 centavos, 51,6 centavos. O promotor destacou ainda que caso haja resistência da empresa em reduzir o valor da tarifa, usando a regra de três composta, que foi projetado um valor de cerca de 1,623,696,93 centavos, isso para que a empresa cumpra a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então isso deveria ser depositado ao Fundo de Defesa do Consumidor, inclusive. Na reunião na Câmara dos Vereadores, o prefeito se comprometeu em fazer valer essa determinação da Justiça por meio de um decreto. Isso a partir da publicação, a empresa de transporte público deverá reduzir a tarifa. Só que de acordo com o promotor, doutor Sidney, a empresa poderá recorrer. A empresa, em nota, divulgada ontem, reafirmou que a determinação feita pelo juiz da terceira vara cível de postos de caudas, contraria a decisão do Tribunal de Justiça do Estado e, por isso, irá recorrer da sentença para reverter a decisão através dos recursos cabíveis. Se cabe recurso, é fato também que a empresa está no direito dela, tem sim que buscar esse direito caso acha que consiga algo. Vamos acompanhar esse caso também, gente, porque é o tema desse segundo semestre agora, sem sombra de dúvidas, é o transporte público. No dia 8 deste mês, o promotor, doutor Sidney, enviou uma notícia de fato ao prefeito Sérgio Azevedo e ao ex-secretário de Defesa Social, Marcos Tadeu Sala Sansão, e aos vereadores, todos os vereadores. Mas, nessa nota, a notícia daria conta de que a concessão da atual empresa, responsável pelo transporte público, se encerra no dia 26 de novembro. Com isso, no dia 27, uma outra empresa deveria começar a operar na cidade ou mesmo a atual. Durante a reunião na Câmara, o promotor reafirmou ainda a necessidade do município cumprir o prazo estabelecido no termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público, isso com relação ao término do contrato com a concessionária, que vence no dia 26 de novembro. O promotor fez mais um alerta, dizendo que acredita que a administração vai cumprir o prazo estabelecido para realizar a licitação para a nova concessão de transporte urbano. Porém, se isso não acontecer, o promotor foi enfático em dizer que não vai admitir uma contratação emergencial sem concorrência e que o descumprimento do termo de ajuste de conduta, né, o promotor disse que vai buscar essa solução junto com procuradores da Justiça Federal. Na tarde de hoje, ficou definido também que será realizada uma audiência pública que vai tratar do processo licitatório para as empresas interessadas em atuar no transporte público aqui em Poços de Caldas. A audiência foi programada para o dia 16 de setembro e o local ainda vai ser definido pela Prefeitura. Lembrando, gente, sugestões podem ser encaminhadas pela população até o dia 10 de setembro. Ontem também foi lembrado pela promotoria que a licitação não pode contemplar a exclusividade do sistema em razão do termo de acordo judicial lá de 2005, pois nenhum estudo foi apresentado nesse sentido, tendo que prevalecer as leis de concessões. Que prevê livre concorrência durante a reunião, né, isso foi discutido também, viu, gente. Até relacionado ao atraso na conclusão do plano de mobilidade urbana, né, e aquela nova realidade tecnológica no transporte coletivo. Tem muito assunto para falar ainda, né, do tema transporte público. Mais uma vez, eu parabenizo aqui o Ministério Público pela atuação. Um casal foi preso na madrugada de hoje, suspeito de roubar uma bolsa de uma mulher aqui na área central da cidade. De acordo com a polícia, a vítima relatou que estava próxima a um restaurante. O homem viu a mulher, né, ele estava tentando forçar a porta do estabelecimento. É isso? Olha aí o que a polícia recuperou. Ela tentou acionar a polícia e saiu em direção ao local de linhas urbanas, ali o terminal. Só que ela foi abordada, né. O que que aconteceu? Segundo a vítima, ela relatou isso para a polícia militar, ela contou que o homem a segurou por trás, né, deu aquele golpe, né, aquela gravata, derrubou ela ao chão e, nesse momento, ele pegou a mochila que ela carregava. Essa aqui da imagem aí, ó. O que que tinha lá dentro, gente? Um vidro de perfume e 40 reais além do celular. Ao reagir, a mulher que acompanhava o suspeito ameaçou quebrar uma garrafa de vidro na cabeça da vítima, caso ela não soltasse a mochila. A suspeita pegou o vidro de perfume dentro da bolsa e jogou na vítima. Ela foi atingida na perna esquerda e aí o casal acabou fugindo. Após acionar a polícia, o casal foi localizado e o aparelho celular foi encontrado. A suspeita confessou ter participado do crime e levou os policiais até o local onde a mochila foi jogada. Gente, o dinheiro não foi encontrado. O casal foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia aqui de Poços de Campos. Que história maluca essa, né? Pega a bolsa, joga perfume. Perseguição, eu, hein? O homem foi roubado na madrugada de hoje aqui na área central da cidade também. Gente, deu polícia na história, hein? Ele relatou que caminhava em um trecho da Marechal Deodoro ali com a Santa Catarina. Nesse momento ele foi abordado por dois suspeitos. Um deles puxou a bolsa que carregava e acabou dando um empurrão. A vítima caiu também ao chão. Pegaram o celular do rapaz e fugiram. Vejam só vocês, os dois agiram de covardia com esse rapaz, com essa vítima. Os suspeitos fugiram. Até o momento não foram localizados. Você viu só, gente? Quantos delitos? São pequenos delitos, mas são rotineiros aqui na nossa cidade. Eu vou contar essa aqui agora e não é notícia repetida, não. Uma outra mulher teve a bolsa dela puxada e a carteira furtada ontem à noite. Vila Cruz agora, Zona Oeste. Você viu que a área central, Zona Oeste, Zona... É pra tudo quanto é lado. Pra polícia militar, a vítima relatou que após sair do supermercado, ela foi até o carro dela. O carro estava estacionado ali na Praça Paula Afonso Junqueira. O homem chegou e puxou a bolsa dela. A carteira dela caiu ao chão. Nesse momento, ele viu que tinha dinheiro na carteira da mulher. Tinha 900 reais que foram furtados pelo suspeito. Após chegar, pegaram o dinheiro, o homem saiu correndo e não foi mais localizado. São pequenos delitos, mas que acontecem com muita frequência aqui na nossa cidade. Essa semana mesmo nós ouvimos a polícia militar falando até de uma média de delitos que acontecem aqui no nosso município. Essa aqui é pra quem gosta de comprar barato de verdade. É a semana negócio fechado na sertaneja eletro. Tá demais, hein? O que você compra hoje lá? Presta atenção. Smartphone Samsung, 32 gigas. É um A10 por R$ 799,90. Sanduicheira Multilaser por R$ 49,90. Olha essa aí, Smart TV Panasonic, 43 polegadas por R$ 1.599,90. Tá barato demais, casacetaneja.com.br. É o e-commerce pra você economizar. São mais de 3 mil itens esperando por você. Vamos de previsão do tempo aqui no Plantão da Tarde. É, dia ensolarado em Poços de Caldas. Tá até calor, né, gente? A tarde segue de sol, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar varia entre 29 e 79%. Em Caldas, a mínima é de 11 e a máxima de 25 graus. A tarde, né, tem poucas nuvens sem previsão de chuva também. Vamos pra Botelhos. Mínima por lá de 11 e a máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 29 e 91%. Calorzinho hoje, aqui no sul de Minas Gerais. Um cachorro foi encontrado queimado em um terreno baldio lá no bairro Santa Rita. Foi ontem à tarde, gente. Nós temos imagens aí, né, e... Claro que a nossa equipe acabou apagando a imagem, mas eu não sei o que aconteceu, gente. Nós recebemos essa mensagem pelo WhatsApp, essa denúncia. Esse local aí é o escadão ali do bairro. A pessoa passava por lá e se deparou com esse animal, esse cadáver de animal, nesse terreno que fica ao lado do escadão. Você vê que estava queimado, realmente. Segundo informações da testemunha, o cãozinho apresentava sinais de maus tratos. Não foi registrado, junto à polícia militar, nenhum boletim de ocorrência. Tá aí, hein? Ah, se pega uma pessoa dessa, hein? Ela tá encrencada pro resto da vida. Constantemente nós falamos aqui no plantão dos cavalos soltos em vias públicas aqui de postos de caudas. E até de maus tratos também. Como nós mostramos agora aí do animalzinho, do cachorrinho. Mas o poder público... Eu gostaria até de questionar isso. Até você também nos questiona através do nosso WhatsApp e do nosso Facebook. O que o poder público está fazendo pra oferecer mais segurança aos animais abandonados? Já parou pra pensar sobre isso? A nossa equipe foi atrás dessa resposta. Exatamente, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão. Este caso, em específico, aconteceu na zona oeste de postos de caudas no último domingo. Foram acionadas autoridades, corpo de bombeiros esteve presente, polícia militar, guarda municipal, inclusive também representantes e veterinários aqui do CCZ, Centro de Controle de Zoonose. Já que este animal, este cavalo, foi encontrado deitado em uma situação bastante debilitada. Ele foi recolhido do local e encaminhado, inclusive, a uma clínica de uma universidade de postos de caudas para que fosse feito todo esse tratamento e até possível recuperação do animal. Entretanto, devido a ele estar muito machucado, ele teve de ser eutanasiado nesta segunda-feira. Nós conversamos com a veterinária responsável aqui pelo CCZ, a Elis Roberti, que falou um pouco sobre essa situação e todo o procedimento que foi tratado. Fui até o local, a gente já constatou que o animal, ele estava tentando levantar, mas ele tinha muita dificuldade, ele não estava mexendo as pernas, tá? Então, a gente conseguiu, com muito custo, o apoio pessoal da veterinária, que foi fundamental, a gente conseguiu remover e levar ele para o Centro Veterinário da PUC, né? Nisso, ele foi mantido sob cuidados a noite inteira, tá? A gente fez uma avaliação que havia uma provável lesão em medula, tá? Ele não estava tendo sensibilidade nas pernas, não estava mexendo as pernas, né? E para aliviar o sofrimento desse animal, a gente realmente optou pela eutanásia. Infelizmente, este é um caso isolado onde o animal teve de ser eutanasiado, mas, de fato, ainda outros registros acontecem na cidade, desses animais de grande porte que são deixados e abandonados pelas ruas, o que é também considerado maus tratos. Todos os dias nós temos informação de cavalos soltos nas ruas, de modo geral. E tem muito animal que é extremamente abandonado. Por quê? Porque ele já deu tudo o que ele podia dar, né? E os donos não querem custear o tratamento ali para frente, porque ele está ou doente ou precisa de cuidados. Eles simplesmente soltam e o animal fica sofrendo. Dentro das parcas e poucas possibilidades que o CZZ tem, ele faz muito, sabe? Ele vai lá, ele pega, ele tenta colocar esse animal para cima. Lembrando que, ainda assim, esse procedimento é tomado com os animais que são deixados ou abandonados nas ruas. O CZZ faz esse recolhimento e os traz para cá. Animais não identificados, o dono tem três dias para reaviar a posse do animal. E animais identificados, a gente é só no proprietário, ele tem cinco dias, sempre mediante pagamento de taxa, tá? E vai depender se é a primeira apreensão ou segunda, terceira, tudo mais. Mas, passado esse prazo, a prefeitura, o município, ele é autorizado a doar esse animal. E, Paulo, aproveitando o ensejo, né? Porque, por várias vezes, nós já noticiamos também aqui no plantão a situação dos furtos desses animais que são colocados aqui no CZZ. Ainda são casos recorrentes, mas, segundo a veterinária responsável, inclusive, já existe um processo para a contratação de um vigia para tentar, ao menos, coibir o número de crimes. É, lembrando que, né, maus tratos aos animais, isso é crime, né, da cadeia. Hoje, as leis estão, aos poucos, né, sendo endurecidas. A gente espera que, realmente, quem maltrata o animal... Agora, também o nosso município tem aí uma parte aí de culpa também, até nessas invasões que estão acontecendo no CZZ. Mostra a ineficiência do atual governo, né? E é uma falta de respeito também, porque o pessoal, na verdade, não está respeitando. Estão invadindo um prédio público para sequestrar cavalos. Gente, é inadmissível. É inadmissível uma coisa dela. É vexatório, é vergonhoso. O município gasta dinheiro para recolher o animal, dispõe de uma estrutura bacana, gasta ali o tempo do servidor, gasta gasolina, não é isso? Recolhe o animal. E depois, o que acontece? A pessoa entra de madrugada no CZZ e sequestra o animal. Esse ano foram pelo menos cinco casos que eu contei aqui na cidade. Eu não estou falando de um caso. Estou falando de pelo menos cinco, que eu me lembro aqui. Quer dizer, estão tirando sarro da cara do município por causa disso. A matéria aí traz que estão tentando contratar uma pessoa para ficar lá. Eu tive a oportunidade de entrevistar o prefeito Sérgio Zevedo em diversas oportunidades nesses últimos três anos. Desde a primeira entrevista, eu questionei o atual prefeito sobre o efetivo da Guarda Municipal. Desde o primeiro ano, ele me disse, eu tenho gravado as entrevistas, tenho gravado ele falando isso aí. Ah, esse ano vamos realizar o concurso para a Guarda Municipal. E até agora nada. Nós falamos, é até meio contraditório, porque eu estava na Transamérica há pouco falando da quantidade de servidores que o município tem. Mas o fato é que a Guarda Municipal hoje está envelhecida, a Guarda está defasada em termos de pessoas e ela não dá conta de acompanhar os prédios públicos da cidade. Haja vista, são mais de seiscentos, parece, prédios públicos hoje no município. Mais de seiscentos. Só que quem está na chuva é para se molhar. Pelo menos não falem, então, que vai fazer o concurso público. Porque o que estão fazendo aí é tirar sarro do município entrando no CCZ. Olha só, tem drogaria americana hoje. Hoje é o dia da Black Fraudas. Olha só que legal. Tem promoção de fralda, uma melhor do que a outra. As toalhas umedecidas a preços imbatíveis. Tem o leite mil-nutri também. É sensacional. Fralda geriátrica também. Hoje não é só para criançada, não. Tem o absorvente geriátrico também. É, o Juliano vai fazer a festa hoje, né? Mas depois eu falo do nosso outro amigo também. Gente, olha essa Baby Willy por R$32,90 o pacotão. Fralda Huggies e muito mais. São quatro endereços. Francisco Salles, Remígio Présia, Assis Figueiredo e João Pinheiro. Drogaria americana, a rede de farmácias do seu jeito. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com os destaques do plantão. Até já. Música Com você, uma ótima tarde. Esse é o Plantão da Tarde aqui na TV Plã. Manda sua mensagem no WhatsApp e também no Facebook. Facebook.com.br TV Plã Web. Tem destaque agora em os principais portais de poços da região e também do estado de Minas Gerais. Comigo! Música Vamos lá, começando com o Jornal da Mantiqueira. Postos de Caldas FC. Contrato pelo Vulcão. Contratado, me perdoem, pelo Vulcão. Bruno seguirá treinando em Varginha. Tá aí, né? Assunto também, né? Nem tão falado assim. Diga-se de passagem. Achei que a repercussão seria até maior. Mais um destaque para mim, por favor. Vamos até Andradas. Plantões de farmácia no mês de agosto de 2019 em Andradas. Trazendo ali a prestação de serviços. E ainda destacando, bandidos furtam residência na região central de Andradas. Apoio. Vereador Regis Basso explica recursos obtidos para a Santa Casa de Andradas. Vamos até a capital mineira também. Girando os destaques, jornal Tempo. Vacina. Cerca de nove milhões estão vulneráveis ao sarampo em Minas Gerais. Neste ano, o Brasil tem um caso da doença por hora na Grande Belo Horizonte. E a Prefeitura de BH já estuda estender o horário de vacinação nos postos de saúde. É perceptível que nos grandes centros meio que perderam o controle, né, gente? O fato é que o BH tem passado. Vamos lá, mais um destaque para mim. Jornal Hoje em Dia. Fumante ignora riscos do cigarro eletrônico e uso aumenta em Belo Horizonte. O vaporizador é um, né, um facilmente encontrado na capital a partir de R$180,00. Destaque também para Cruzeiro e Atlético que jogam a 17ª rodada da Série A tentando derrubar escritas. É, e ontem falei em futebol, hein? Que jogaço ontem Flamengo e Internacional. Internacional e Flamengo ontem. Gira pra mim mais um destaque, pessoal. Estado de Minas, PIB cresce 0,4% no segundo trimestre e Brasil escapa da recessão técnica. Falando também de impostos, parcelas de ICMS, Zema se livra de ação do PSDB no STF por atraso de repasse a municípios. Também aqui falando, olha só, entenda os motivos. Os prefeitos do Sul de Minas comemoram nomeação de deputado Bilac Pinto. O Bilac Pinto foi nomeado essa semana, né, como secretário de governo, não é isso? E agora, né, tá aí o discurso do Zema também caindo um pouco por terra. Porque até então, né, até mesmo, né, a maneira do Partido Novo, né, agir... Quer dizer, é a primeira vez que o Novo tá comandando o Executivo, né, e teve aí, né, eu diria, a grande sorte de comandar o Estado de Minas Gerais, que é um dos principais estados do Brasil, é sem sombra de dúvidas uma vitrine, né, para o próprio Partido Novo, nas próximas eleições e principalmente nas eleições para presidente, né, daqui a alguns anos. Seguindo por aqui... O mês de agosto vai batendo as suas portas, só que dá tempo ainda de agendar a avaliação na Oralcim Plants. Você só precisa ligar no 314-0300 e você vai ver como é fácil voltar a sorrir, vai ver como é fácil voltar a mastigar os alimentos com tranquilidade. E, na Oralcim, você pode confiar em plantes com uma equipe espetacular, o que há de mais moderno em termos de estrutura e um grande diferencial, gente. Tratamento humanizado com o carinho e o respeito que você merece. Eu vou repetir o telefone, você fale meu nome, porque a condição é diferenciada para você. 314-0300, dá tempo ainda de trocar a sua dentadura ou ponte móvel e é junto da Oralcim Plants. Um abraço, doutor Marlon e toda a equipe. Talina Correia Neto, 430. Com atos simples, mas eu diria com muita sinceridade, os professores da Escola Municipal Wilson Ed Molinari, lá na Zona Oeste, estão provando que podem tornar o dia a dia da unidade mais acolhedor. Olha só que imagem sensacional, gente. Que imagem sensacional. A auxiliar de educação inclusiva, a Tatiana, ela sugeriu aos professores que colocassem nas portas das salas de aulas um cartaz com opções de saudação para entrar na sala. Uma maneira diferente. Olha aí a criançada que festa eles fizeram. As crianças podem escolher entre um abraço, um aperto ou um toque de mãos, até uma dança. Todas as crianças ficaram encantadas com a iniciativa e eu também fiquei. Que coisa legal, simples, né? E tá de parabéns, aí Tatiana. Que legal. Parabéns mesmo pela atitude. Feriado de 7 de setembro já tem atração confirmada no Complexo Cultural da Urca. De quinta-feira até setembro, quinta-feira de setembro até o domingo, acontecerá a Feira de Artesanatos. É, olha só, essa feira que faz uma diferença danada para o município, né? Tem a ver com a cultura, tem a ver com a arte também. E essa feira vai reunir mais de 60 artesãos que vão expor técnicas e peças de uso pessoal, né? Utilidade doméstica, decoração e presentes também. São tapetes, bonecos, bijuterias, objetos em madeira, bolsas e utilidades para escritório. Tem também as peças em tricô, né? São várias técnicas, olha só, é um item mais lindo que o outro, né? Muita criatividade desse pessoal, que são grandes artistas. Também estarão em exposição produtos alimentícios, como queijos, balas baianas, doce de leite, brigadeiro. Dá até fome falar essa hora, né? Já tá na hora do almoço, falar desse monte de coisa gostosa. A feira vai ter a programação especial com oficinas e apresentações artísticas. Faço questão de passar por lá, viu? Acontece nesse domingo a segunda edição da corrida da Associação dos Deficientes Físicos aqui de Poços de Caldas. Olha eu, gente! Eu tava lá no passado, hein? E vou estar novamente esse ano. Essa corrida, né, que tem a largada marcada para as 8 horas da manhã. A largada será de frente à PUC. O evento esportivo tem trajeto único e conta com três modalidades. A caminhada solidária, de 3 quilômetros, e corridas, de 5 e 10 quilômetros. Haverá também, gente, distribuição de medalhas e troféus para os primeiros cinco colocados. Podem participar corredores, amadores e profissionais. A inscrição custa R$ 60,00. Idosos e pessoas com deficiência pagam meia. Os participantes vão receber um kit. Todo o dinheiro arrecadado com a corrida será revertido para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos na instituição. Tem um convite, não é? Para o lado especial, é o convite do Davizinho. Gente, esse Davi, esse garoto é demais. Coloca aí pra gente. Oi, meu nome é Davi. Eu tô aqui na Defip. Pra mim, combina vocês. É pra nossa corrida que vai ser dia de 1º de setembro. O link da inscrição tá aqui embaixo. Além da corrida, a gente vai ter a caminhada em solidária. Olha que linda essa camiseta da corrida que vocês vão ganhar. Espero vocês lá. É até emocionante, né, gente? O Davizinho tem uma energia. Eu estive na Defip na semana passada. Já estou com a minha camiseta. E quero agradecer aqui mais uma vez toda a equipe da Defip. Pessoal lá é bacana demais. E eu, mais uma vez, tenho o prazer de poder apresentar esse evento no próximo domingo, 8 da manhã, enquanto todo mundo lá, hein? Tem cotação do café chegando aqui no Plantão da Tarde, hein? O mercado cafeíro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada a R$411,00. Variação positiva de R$2,00. No mercado futuro, com vencimento em dezembro, a saca de 60 quilos fechou o dia em baixa. Cotada a R$117,40 de dólar. Variação negativa de R$0,45 de dólar. Um veículo teve o Steffi furtado no Jardim dos Estados. Que não é novidade pra ninguém também, né, gente? De novo. A polícia militar esteve no local. A vítima relatou uma mulher de 58 anos que estacionou o carro dela na rua Araguaia. Isso era cedinho, né, 9h30 da manhã. Quando ela retornou, gente, ainda na hora do almoço, ela percebeu que o carro dela estava danificado. Arrombaram a porta e danificaram as laterais do veículo. Além do estepe de dentro do carro, foram levadas cinco peças de roupas novas, um livro de 365 histórias e duas calças legging. Uma parca marrom também de nylon. O suspeito também desativou o alarme do carro. Até o momento, ninguém foi preso e nem os itens foram localizados. Já o quinto caso também este ano, só no Jardim dos Estados. Sem contar os outros bairros que nós já falamos esta semana aqui. O Morse Operandi é o mesmo. O Morse Operandi é o mesmo. O levantamento divulgado pelo 29º Batalhão da Polícia Militar de Postos de Caldas apontou um aumento de 28% no número de furtos aqui na cidade. Só para você ter uma ideia, de janeiro até agora, foram registrados 2.109 furtos. Uma média de nove casos por dia. No mesmo período do ano passado, foram constatados 1.650 furtos. Entre os comerciantes, fica a sensação de insegurança. Não é isso, Letícia? Insegurança. Essa é a palavra que define a sensação dos comerciantes de Postos de Caldas. Um levantamento realizado pela Polícia Militar mostra que de janeiro a agosto deste ano, os furtos cresceram 28% em um comparativo do mesmo período do ano passado. A Polícia Militar explica o que tem feito essas ocorrências crescerem. A Polícia Militar tem detectado a facilidade com que esses autores conseguem adentrar nos estabelecimentos. As portas são fáceis de abrir, não tem barreiras físicas e nem nenhuma vigilância no local. Então, devido a essa facilidade, os autores retornam ao local e efetua esses arrombamentos e furtos. Uma loja de automação industrial na zona leste da cidade foi alvo da tentativa de criminosos. Por 10 minutos, dois homens tentaram entrar na loja, mas não conseguiram. O que fica é a impotência e o medo das pessoas. Eles tentaram abrir primeiro em cima, aí acho que passou o carro na rua, eles evacuaram, depois voltaram de novo para tentar arrombar embaixo. A gente ficou bastante medo, inclusive a loja está para inaugurar até o final do ano, mas o meu patrão já está meio assim, sabe, de inaugurar agora, porque já é a segunda vez. O proprietário de uma farmácia da rua fala das várias vezes que foi furtado e assaltado. Ele ainda guardou a faca de uma das vezes que foi roubado. Ele destaca a falta de segurança por parte da polícia e de fatores como a iluminação pública que contribui para que esses crimes aconteçam. Fui assaltado a mão armada três vezes aqui na farmácia, na minha drogaria. Uma vez foi, duas vezes foi com arma branca, né, e uma vez com arma de fogo. O policiamento aqui é muito fraco, a polícia não dá assistência, não passa a... Eu acho que a iluminação da rua é fraca, podia ter uma iluminação melhor, né, então fica aí uma dica para o pessoal do DME, prefeitura, poder ver se podia colaborar com o comércio local. A gente paga os impostos direitinho, o trabalho é sério e a gente não tem muito apoio na parte de segurança pública, né. A polícia militar fala das medidas que estão sendo adotadas para que esses crimes diminuam. A polícia militar tem se aproximado e criado estratégias de prevenção como a rede de vizinhos protegidos, a rede de comerciantes protegidos. Então a partir daí é estreitado o relacionamento com a polícia militar por meio de criação de grupos de WhatsApp. Repassado informações, assim a gente consegue prevenir o crime e diminuir o tipo de delito. Com a imagem de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. Obrigado, Letícia. Olha só, a noite agradável de segunda a segunda é na cabana, pizzaria. E tá demais, realmente. São pizzas deliciosas em dois endereços, tanto na Zona Leste como também na Zona Oeste. Olha o drive-thru aí, você entra com o seu carro e retira a pizza. Entre 13 e 5 minutos. Lá na Zona Leste, você sabe, tem aquela área agradável, as bebidas. E tem também, gente, a chapa de costela. Além da pizza, tem a chapa de costela, que é um prato tradicional também da cabana, pizzaria. Vamos ligar, hein. A partir das 18 horas e ser bem atendido e, claro, né, ser bem servido também. 3414-9200-3712-6074. É cabana, é parceiro do plantão. Vem comigo aqui. Tá chegando o intervalo, na volta tem entrevista aqui no Plantão da Tarde. e até já. Quer ter resultados melhores na sua empresa? Preste atenção nesse recado. Lógica Software. Você que é empresário, quer mudar a sua empresa de patamar, tem uma metodologia super bacana. Olha só. Vou citar aqui alguns dos passos, que são o financeiro, o crediário, o estoque, compras, contabilidade, precificação e vendas. E tem o marketing também. Quer melhorar qualquer um desses setores? Faz o seguinte, entra em contato agora com a Lógica Software, uma empresa que tem mais de 20 anos de tradição, tem uma carteira de clientes imensa. 0800-000-3272. Vamos combinar? Presentão pra você. Fala que assistiu o Paulo Marcelo aqui no Plantão e você ganha três meses de assinatura. Sério, gente, três meses de assinatura é só falar com a equipe Lógica que assistiu aqui no Plantão. 0800-000-3272. Nem a ligação você paga. Liga lá, fale em meu nome e você leva pra casa, pra sua empresa, três meses de assinatura. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União uma instrução normativa que altera as normas de apresentação da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. A principal alteração é referente à dispensa de obrigatoriedade de apresentação do Cadastro Ambiental Rural em certos casos. Dessa maneira, foi necessária a retificação da instrução número 1902, essa retificação que é de 17 de julho desse ano, mantendo a obrigatoriedade da comprovação de inscrição no CAR para fins de declaração do ITR, apenas para as propriedades que já estejam inscritas no cadastro. Aí, como é bom ouvir falar que o Brasil precisa promover uma renovação política. Eu percebo isso até aqui nas nossas participações da rádio, no Plantão 47 à noite, as pessoas estão realmente mais interessadas nesse assunto. Porém, como tudo na vida, a mudança demanda tempo, demanda reflexão, principalmente na política. Portanto, para que esse processo político brasileiro comece a, digamos, receber esse oxigênio, é necessário que plantemos as sementes, apostando principalmente na juventude. Para falar sobre o engajamento na política, eu recebo ele que tem respirado política nos últimos anos, ex-prefeito, foi prefeito de caldas em duas oportunidades, ex-prefeito agora, atual suplente de deputado estadual pelo PTB, Ulisses Guimarães Borges. Boa tarde, bem-vindo ao Plantão. Ulisses esteve com a gente há poucos dias na Transamérica também. Boa tarde, meu amigo Paulo Marcelo, boa tarde a todos que estão nos assistindo, ao povo querido de Poços de Caldas, ao meu povo de Caldas, de toda a nossa região. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade a todos do Grupo CIOF, que vem fazendo esse excelente trabalho na comunicação de Poços de Caldas e de toda a nossa região. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Bom, você tem muito contato, você tem muito contato com a população, você tem esse perfil, né, de conversar, de trocar uma ideia, de ouvir as pessoas, você sai na rua, você é muito, né, questionado ali às vezes. E aí, você sente mesmo esse amadurecimento, principalmente na juventude, Ulisses? Sim, eu acho que hoje ficou mais fácil com a questão dessa era tecnológica que nós estamos vivendo, das redes sociais, mas eu procuro ainda conversar com as pessoas, né, sempre estar nos eventos, ir para as ruas, né, convidar as pessoas para uma boa conversa, para tomar um café, e todos os públicos, né, eu acho que é importante, sim, nessa questão do jovem, na política, a gente tem que participar, o jovem está mais participativo, está mais presente em todas as questões. Esses dias eu tive com você aqui na Transamérica, eu falei isso, a política está em tudo, a gente é um ser político, em casa, no trabalho, pelas ruas, e o jovem hoje está mais engajado, está mais preocupado, né, com o futuro. Claro que essa questão das redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, né, do Instagram, promoveu isso também, né, ajudou. Algumas pessoas usam só isso, né, teve vários candidatos aí que nós vimos nas últimas eleições, tanto já na última para vereador, como nessa última, ano passado, para deputado, que usaram só as redes sociais, né, nem foram as ruas. Eu, particularmente, gosto mais da mescla, dos dois. Ainda tem essa questão, principalmente de nós aqui do interior, do sul de Minas, das cidades menores, de pegar na mão, de olhar nos olhos, de sentir essa confiança, né, das pessoas, de ter aquele bom, boa conversa, e trocar experiências, né, mas teve candidatos que foram eleitos somente com as redes sociais. E a gente estranha isso, quando a gente vai numa cidade maior, num centro aí, numa capital, por exemplo, aqui eu tenho mania de andar, e eu sou assim, desde quando criança mesmo, falar oi para as pessoas, a gente gosta disso, né, o bom dia, o batete, como você vai, como você está, isso é importante, nessa relação, infelizmente, como tudo na vida tem os pontos positivos e negativos, essa era tecnológica, essa questão das redes sociais, está distanciando um pouco as pessoas, aquele almoço em família, aquele jantar em família, aquela troca, de afetividade mesmo, isso não pode acabar, a gente tem que se policiar e tomar cuidado com isso. Eu acho que a rede social já vai dar uma queda nessas eleições, eu acho que não vamos ter mais, o próprio Jair Bolsonaro trabalhou muito com as redes sociais no atual presidente. Hoje nós temos um presidente que foi eleito pelo WhatsApp, foi eleito pelas redes sociais, a grande mídia toda, até contra ele, a questão dos recursos financeiros, um partido que praticamente não existia no nosso país e hoje é o maior partido do país, o PSL, então cresceu muito com as redes sociais, é uma coisa que é difícil acontecer novamente, pode continuar, mas essa inversão grande do dia para o dia para o dia, os grandes partidos, o tempo de televisão, os partidos eram muito preocupados em fazer coligações para ter um tempo de televisão grande, hoje com a questão do fundo eleitoral, ainda bem que não passou, eu sou contra, essa semana teve a votação que eles iam dobrar, praticamente triplicar o fundo partidário, os nossos impostos sendo pagos para fazer campanha. E o fato de não ter passado tem muito a ver com a cobrança da população que está acompanhando a política mais de perto também. E a questão da renovação também do nosso Congresso, a gente está falando aqui da política jovem, da renovação, como você mesmo iniciou aí, não é do dia para a noite que isso vai acontecer, a gente não vai ter a mudança, as pessoas às vezes têm esse anseio, principalmente por essa questão de hoje, a informação, a tecnologia está muito rápida, a informação a todo momento que está acontecendo lá em Brasília, nós estamos antenados aqui, sabendo o dia a dia de Brasília, de Belo Horizonte, daqui de Poço, da nossa região, chega a informação muito rápida, a todo momento e muitas informações. Mas a renovação que nós tivemos lá de mais de 50% do nosso Congresso já tem alguns reflexos como esse, de não aprovar essas questões que são medidas impopulares. Hoje o Ulisses Guimarães está suplente, você hoje, falta pouco para assumir aí, Ulisses, tem que ter uma torcida para você assumir também. Pois é. Você teve uma votação expressiva aqui na nossa região. Você foi o deputado mais votado aqui em Poço de Caldas. Eu tive a oportunidade de bem jovem ingressar na vida política, fui prefeito aos 22 anos em Caldas, fui reeleito, fui o prefeito mais votado da história, reeleito com mais votos ainda e o ano passado eu tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual, tive uma votação expressiva, fui o 53º deputado mais votado em Minas e de quase 2 mil candidatos e nós temos 77 cadeiras, infelizmente 24 deputados eleitos com menos votos do que eu tive. Essas mudanças que nós precisamos ter também, a democracia é a vontade da maioria e infelizmente não foi o que aconteceu porque a gente tem ali a questão da legenda do coeficiente eleitoral e infelizmente o meu partido faltou 632 votos para fazer a minha cadeira que seria a 4ª cadeira do partido até 98% das urnas apuradas eu estava eleito em terceiro. O pessoal comemorou porque aqui a TV Plano deu como eleito, o G1 deu como eleito, a TV Poço, o pessoal pela internet, o celular travou de chegar mensagem de parabéns porque eu estava em terceiro na coligação e a coligação fazendo 4 e na última atualização dos 98% para os 100% eu acabei ficando em quarto e o partido deixou de fazer a 4ª cadeira por 632 votos. Eu com quase 50 mil votos não fui eleito e tem deputado que foi eleito com 17, 18, 19 mil votos e só que em Poço de Caldas eu fui o mais votado mesmo tendo aí 6 campanhas fortes nas ruas tendo outros 6 candidatos aqui eu tive quase 21 mil votos aqui e fui o mais votado em 8 cidades aqui da região também então essa região do Alto Rio Pai desse Planalto de Poço de Caldas realmente confiaram o voto e a gente mesmo não estando eleito não estando em mandato eu continuo aí trabalhando buscando os anseios da população aquilo que a nossa região precisa e levando a Belo Horizonte levando a Brasília essa semana nós tivemos aí uma mudança no cenário do que o nosso governador vinha fazendo e falando desde o início do governo da transição a gente vem conversando bastante indo bastante a Belo Horizonte ajudei na transição e a princípio ia ser só secretários técnicos que iam ver o currículo ele a princípio falou que não ia colocar nenhum deputado como secretário coisas que a gente não via o governador anterior e o Pimentel tinham 7 deputados como secretários então isso é até normal porque tem o subsecretário tem a equipe e tem alguns deputados que são das áreas área de saúde como a política funciona destacamos há pouco o Luiz estava falando do Belac Pinto deputado Belac Pinto que assumiu agora uma secretaria de governo que é uma secretaria extremamente importante extremamente importante e que precisa eu acho que ele sentiu essa necessidade também da questão da assembleia dos deputados fazer essa ponte fazer essa ponte ter uma comunicação melhor ouvir melhor as demandas dos deputados porque ele vai precisar passar algumas reformas também na assembleia tem algumas coisas de interesse que são boas para o nosso estado o governador mostra que quer acertar quer fazer um governo diferente um governo honesto mas precisa de caminhos a gente sabe que isso não é fácil tem muita coisa que na cartilha no papel é bonito mas no dia a dia ali é complicado ainda tem eu falo assim não é a nova política é a velha política é a boa política que a gente tem leis que tem que ser seguida e tem que ter essa questão política esse contato direto do governo com a assembleia e ele nomeando o Bilac Pinto que é um deputado federal até aqui da nossa região do sul de Minas de Santa Rita de Sapucaí acho que é importante a gente ter alguém que conhece a nossa região também fazer essa interlocução com os prefeitos com os vereadores isso é importante para nós e agora posso até ganhar uma esperança não só comigo de ser primeiro suplente se algum deputado estadual poderia vir a ida do Bilac pode influenciar porque assim o que o Zema falava de não colocar deputados agora abriu as portas abriu a possibilidade de um deputado estadual assumir é o que nós estamos trabalhando lá assumir uma secretaria para que eu possa assumir o meu mandato e ajudar não só o Posto de Caldas nossa região como o nosso estado com uma política jovem com uma política nova uma boa política como está o Ulisses hoje junto ao PTB aqui de Poços de Caldas eu tenho tomado muitos cafés viu Ulisses e falado muito de política com as pessoas e a gente ouve muitas coisas hoje você é um nome forte do PTB até aqui de Poços de Caldas até visando as próximas eleições por que não eu também falando de partido nós tivemos uma reformulação do PTB em Minas Gerais o ex-deputado Gilson Melo de Varginha era o presidente do partido nós fizemos um novo diretório então agora o deputado Braulio Brás o deputado estadual Braulio Brás que é o novo presidente o vice-presidente o primeiro vice é o Arlen Santiago e eu sou o segundo vice-presidente estadual do partido então essa questão do partido no sul de Minas ficou nas minhas mãos para a gente fortalecer para a gente organizar o partido para as eleições do ano que vem nas candidaturas de vereadores vice-prefeitos e prefeitos vocês tem interesse é uma possibilidade ter chapa o partido ter um candidato sim nós estamos fortalecendo o partido em todo o estado mas eu principalmente nas minhas cidades que eu fui mais votado no sul de Minas como um todo e claro Poços de Caldas sempre teve o PTB na última eleição que o PTB acabou ficando sem uma cadeira na câmara e sem estar no executivo então nós queremos retomar isso fazer com que o partido tenha vereadores poderia ter um vice-prefeito ou um prefeito para as eleições do ano que vem então nós vamos estar fortalecendo o partido aproveito aqui para convidar quem quer ser candidato quem quer se filiar venha para o PTB vamos filiar vamos continuar uma história de política boa que nossa cidade tanto precisa e a nossa região precisa eu estou como primeiro suplente focado em assumir o mandato ainda para a gente ter ainda mais força para ajudar nas demandas aqui da cidade e da região e com essa nomeação do BILAC também posso ganhar um primeiro suplente de deputado federal o Carlos Mosconi que estava como terceiro suplente o Marcos Pestano não quis assumir que era o primeiro suplente da coligação do BILAC e ontem se eu não me engano o Fabiano Tolentino assumiu o mandato dele ele que era o segundo suplente assumiu o mandato no lugar do BILAC Pinto e agora o Carlos Mosconi acaba sendo o próximo o primeiro suplente para deputado federal dentro da coligação dele então nós temos uma possibilidade de repente de ter um deputado estadual e um federal e um federal além do Mauro já vamos trabalhar para isso porque a gente consegue fortalecer é importante para a cidade é importante para o atual governo para os vereadores mas principalmente para a população a gente conseguir ter um mandato federal ter um gabinete federal e um gabinete estadual já temos o Mauro que tem olhado para a nossa cidade também apesar de estar na região metropolitana tem seu escritório aqui mas nada melhor que a gente ter mais já chegou a ter dois deputados federais e dois estaduais então nós precisamos voltar a isso e nós só vamos ter isso se a gente tiver o jovem vindo para a política as mulheres que é muito importante vindo para a política e reforçar ter um bom trabalho na política local para que isso repercuta no estado e na região para que a gente tenha não só eu mas outros bons candidatos a deputados nas próximas eleições também precisamos o nosso tempo já está estourado eu vou só responder eu aqui recebemos várias perguntas eu vou vou fazer uma só hoje te peço desculpas a Tamires Zinetti o nome dela é isso? como eu posso me envolver ela está perguntando para você como ela pode se envolver mais com a política da cidade dela ela não falou se é de postos de caudas ou não você deixou ter um convite aberto para as pessoas procurarem os partidos sim procurar os partidos quem tem interesse de ser candidato procura os partidos a gente tem até abril do ano que vem para se filiar a mulher falando sobre isso isso é muito importante e a gente tem os 30% das mulheres então a vaga das mulheres está mais do que garantida às vezes tem partidos que passam até dificuldade em procurar mulheres outros não outros colocam até mais então eu até peço para as mulheres que venham participar é muito importante a participação e a presença das mulheres na política não só dos jovens e as mulheres jovens mais ainda com certeza vou mais uma aqui a Caroline da Silva Macedo política deve ser discutida mas para não gerar conflitos existe um modo fácil de abordar a pessoa está perguntando isso é difícil minha amiga não é Ulisses? eu acho que a gente tem que respeitar eu falo que o pessoal fala você é direita você é esquerda você é centro eu falei eu sou do caminho bom do caminho certo do caminho correto eu acho que todo extremismo em tudo na vida não faz bem e não é bom a gente tem que ponderar tem que ouvir as pessoas tem que entender e colocar na balança e ter o equilíbrio o segredo do sucesso eu não sei mas do insucesso eu sei queria agradar todo mundo isso é impossível todo mundo tem a sua opinião todo mundo tem os seus questionamentos e tem que ser respeitado eu acho que quando tem o respeito tudo acontece com certeza eu até me incluo nesse grupo aí porque a função às vezes do jornalismo é mostrar as coisas é questionar algo e ouvir todas as partes e às vezes nem sempre as pessoas que estão às vezes no poder na política elas não entendem isso eu passo muito por isso às vezes às vezes você acaba perdendo um amigo durante dois, três anos depois que ele sai da política sabe o que acontece Ulisses? aí ele volta a conversar com a gente aí muda né experiência isso aí já aconteceu várias vezes comigo infelizmente até na família às vezes né até na família tem isso mas não pode acontecer isso não não pode quando tem o respeito né um tem que respeitar mesmo que divergente as opiniões tem que ter o respeito porque eu falo família, amigo a gente tem pra ajuda toda a política passa a política é igual nuvem um dia ela tá aqui outro dia tá ali Ulisses muito obrigado por participar aqui com a gente tá bom? eu que agradeço foi bem rápido aí me coloco à disposição pra responder todas as perguntas quiser me encaminhar né falo pra todos também tem minhas redes sociais tem o Facebook o Instagram quiser lá manda uma mensagem a gente tá à disposição pra responder todos os questionamentos e pra estar junto com vocês naquilo que foi importante pra nossa cidade pra nossa região muito obrigado a todos que nos assistiram a você e meu amigo Paulo Marcelo e a todos do Grupo Seof é uma honra mais uma vez estar com vocês boa sorte boa tarde a todos sucesso pode esperar um pouquinho que eu vou fazer um recado antes de sair você viu que o Ulisses levantou e que você viu que ele dá dois de mim gente será que o Ulisses dá dois de mim ou eu sou pequeno demais Pedro? fala uma coisa hein ô gente recado final aqui da Artipel pra facilitar a sua vida lá vocês encontram a maior variedade de produtos tem o kit da marca texto estabilo o boss com 15 cores por R$139,90 tem também o lançamento dos cadernos da Tilibra 2020 a partir de R$7,20 você já conhece a caneta Posca? gente essa caneta é multiuso ela pode ser usada em tecidos paredes vidros papéis e muito mais a Artipel quer fazer parte de cada capítulo da sua história na CIS 674 e na Rio de Janeiro 121 lembrando tem o Instagram também da Artipel em arroba artipel papelaria eu volto a noite 7 horas em ponto com o plantão 47 até lá Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri